Sejam bem-vindos ao Espaço Europa, hoje vamos montar a nossa árvore natal. Venham connosco! E no seguimento da Estratégia Europeia para os Plásticos, nós aqui no Espaço Europa vamos reutilizar estes saquinhos. Convida-me-o aí em casa também a reutilizar os materiais que tem e quem sabe, tornar a sua árvore natal mais criativa. Em Moisés, este espírito de reciclagem, vamos aproveitar como bolas de Natal os autocolentes da campanha Desta Vez Eu Voto. Não se esqueça também de ir à plataforma e de fazer o seu registro para receber todas as novidades sobre as eleições europeias de 2019. Agora, já só faltam os presentes. Já comprou os seus? Conheça os seus direitos. Conheça os seus direitos como concebido na União Europeia e muitas outras informações sobre o projeto europeu aqui no Espaço Europa. Estamos abertos das 9 às 6, todos os dias úteis. Até lá! Bom Natal! Tchau! 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 Tchau!